Amigos do programa Ponto a Ponto na TV, a nossa equipe de reportagens atendendo a solicitação de várias mães aqui da cidade de Barreira Elas que estão sendo na verdade prejudicadas no sentido de terem os seus filhos com a faixa etária de até 10 anos Numa escola da localidade de Olho d'Água Segundo informações, esses alunos teriam que ser transferidos Eu estou aqui com a dona Maria de Fátima, ela que é mãe de aluno Na verdade, o que está acontecendo? O prefeito quer transferir? Como é que está havendo? Falar a verdade, todo ano é uma luta da gente com a escola Está há três anos, a gente vem conseguindo segurar E agora quero fechar novamente Nós estamos aqui, né, e disseram até, umas pessoas disseram que para nós não tinha mais Vamos lutar, nós somos mãe, tem que estar pelo nosso direito E tem lei que nos garante que a escola em zona rural é permitida funcionar, não pode ser fechada, né Cerca de quantos alunos tem nessa escola? Tem 94 94 alunos, são crianças pequenas, crianças de creche, né Prejudica essas estradas ruins para estar essas crianças no centro, né Daqui do centro da barreira, dá quantos quilômetros para lá? Eu não sei dizer, mas é longe É longe, né Aí no caso, o que vocês querem é que a escola permaneça no mesmo... É, está funcionando, normalmente, o turno da manhã e da tarde, né Eles alegam o que, na verdade, na Maria de Fátima? Sim, porque é o gasto, né Gasto de dificuldade, disseram que está diminuindo o número de alunos Aí a tendência é diminuir o número de escolas, né Essas crianças saindo de olho d'água, vão para onde? Aí vem aqui para o centro, só que as escolas estão lotadas Tem outro local que estão lotadas também E não é só essa escola que vai ser fechada São outras escolas também, né A gente está aqui reivindicando o nosso dinheiro Pedindo a atenção do prefeito, né Que ele é como, né Ele é quem comanda a cidade, né É a autoridade máxima da cidade Que ele venha ouvir o nosso pedido Nós estamos com a mãe preocupada com o nosso filho Porque as escolas aqui da barreira já estão cheias, lotadas A Maria de Fátima, nesse momento, o Alaílson Saldani Ele está em reunião aqui com várias mães É, a gente está, é A gente está em um acordo, né Estamos conversando com ele Vocês querem, na verdade, pacificamente, né Que se trama a decisão, que não mexa com essas crianças Não mexa com as crianças, é É Vamos lá, então Vamos acompanhar Obrigado, dona Maria de Fátima, pelas informações E nós iremos tentar ouvir o prefeito, o Alaílson Saldani Ele que é o gestor maior aqui dessa cidade Iremos tentar também conversar com a... É secretário ou é secretária? É secretário É secretário, né Vamos lá Qual o nome dela? É Kílvia, é a esposa do senhor prefeito É a esposa do prefeito, então Vamos lá, gente Vem com a gente Nesse momento está sendo realizada aqui No plenário da Câmara de Vereadores de Barreira Essa reunião Para tentar encontrar uma solução para esse problema Onde o pessoal da localidade de Olho d'Água Estariam sendo prejudicados, segundo as próprias mães Nesse sentido Vem com a gente Na verdade, tivemos aqui uma reunião Não vou dizer uma audiência Mas uma reunião com as partes Cheja ela da educação No sentido até mesmo que o prefeito Alaílson Saldani Prefeito de Barreira Está aqui conversando com algumas mães E saber na verdade O que é que ficou decidido Nessa manhã de sexta-feira Aqui no plenário da Câmara de Vereadores Aqui do município de Barreira Conversar com a Alaílson Alaílson Muitos são os questionamentos aí das mães Mas o que na verdade elas querem É que não feche a escola do Olho d'Água O que podemos relatar? Boa tarde, bom dia A gente compreende a dimensão do problema Eu assumi a prefeitura com muita dificuldade E a tendência da barreira É que a gente venha a ter Num futuro muito próximo Uma redução do número de escolas funcionando Eu não tenho o menor interesse Em fazer uma coisa atropelada Está sendo feito todo um levantamento Todo um estudo Aonde a gente vai dialogar com a comunidade Porque esse é o meu perfil De dialogar Eu venho para cima do problema Eu não fujo dele E encontrar uma saída Onde a gente possa beneficiar A qualidade do ensino Que é o nosso principal objetivo Não dá para a gente pensar uma educação Aonde a qualidade do ensino Não seja o principal objetivo Então pensando nisso Nós estamos dialogando com o sindicato Que dialoga com os professores E a gente juntos Vamos encontrar algumas alternativas Com a Secretaria de Educação Com toda a estrutura organizacional da prefeitura Que está trabalhando de forma integrada Com as demais secretarias Onde a agricultura possa contribuir Com a educação Fazendo um trabalho Dentro do meio rural Onde a infraestrutura possa contribuir também A assistência social A Secretaria de Desenvolvimento Econômico Com formação de empreendedorismo Com tudo isso que a gente possa inovar Para aumentar a qualidade do ensino de barreira E almejar a tão sonhada educação de qualidade Para isso Nós estamos apresentando em breve Depois de um levantamento também financeiro Porque a educação da barreira hoje Está com super arte negativo Muito grande em virtude do Fundeb O Fundeb hoje não paga nem a folha de pagamento E a gente precisa naturalmente fazer os ajustes necessários É uma tendência natural Que o Fundeb diminua E que automaticamente A gente tem a dificuldade Tendo em vista que o número de alunos De 10 anos atrás É inferior Exorbitantemente Ao número de hoje Se tem uma ideia A gente tem aproximadamente 1.500 alunos a menos Isso que representa Uma fatia financeira do Fundeb muito grande Então não estamos fechados ao debate Nós vamos dialogar com a comunidade Com os vereadores Para que juntos a gente encontre uma saída Justa E correta Estamos dispostos a todo o debate Sem fugir dele E tenho certeza que no final Quem vai ganhar com isso É a educação de barreira Poderemos ter uma nova reunião Com as mães Num determinado colégio? Iremos ter Está sendo montada toda uma agenda Não só nas escolas Que tem um número de alunos menores Mas nas escolas também Que tem um número de alunos elevado O MEC anuncia Que barreira O número de alunos apropriado É sete escolas Hoje nós temos Três escolas do ensino fundamental E temos Três creches E mais o CRAS Que também funciona Como um reforço educacional Mas no futuro Bem próximo É inevitável Barreira vai ser Obrigada a fazer Uma reestruturação Educacional Inclusive com certeza Criando novas escolas Apropriadas Para receber a demanda Que hoje está distribuída Nas comunidades ali vizinhas Por incrível que pareça Podemos afirmar categoricamente Que o gargalo da sua administração Está sendo educação É O gargalo financeiro Mas que com Um fator positivo Que os nossos professores Ao longo da história Tenham elevado Os nossos índices de educação Que antes era 2.6 Para 5.6 Ou seja 5.6 5.8 Ou seja O nosso IDEB só cresce E antes nós tínhamos 33 escolas funcionando Hoje temos 13 E quanto mais Unifica o ensino Mais o nosso IDEB O nosso sistema de aprendizagem Evolui Exemplo disso Nós temos os nossos alunos Ingressando na Unilab Que está aqui em redenção Cada vez maior É o número de alunos Que ingressam na Unilab Outro exemplo No ano passado Nós tínhamos um ônibus Transportando alunos Para a escola profissionalizante E um ônibus Transportando para a Unilab Hoje nós temos 3 ônibus Transportando alunos De barreira Para a redenção E super lotado Precisando Precisando Inclusive Ampliar o número de ônibus Para transportar O nosso aluno Capacitado No ensino fundamental Em barreira Tem tido a qualidade Para ocupar O maior número de espaço Tanto na universidade Quanto na escola profissionalizante Isso deixa a gente Gratificado Receber o município Com a qualidade de ensino elevada E com a responsabilidade Que nós temos Reconhecendo O que já foi feito Ao longo da história de barreira Nós não podemos diminuir O índice de crescimento Da evolução da educação Essa responsabilidade Nós assumimos Inclusive Não tem o problema De resgatar Que a participação Da gestão anterior Na evolução do ensino de barreira Foi importantíssima Qualificada Pelo quadro de professores Que nós temos Com tanta qualidade Dentro do município de barreira Então essa distribuição A gente recebe Com um problema financeiro Que é pagamento de folha Onde o Fundeb Hoje Representa em torno de 130% Ou seja 100% do Fundeb Não paga E com os reajustes Que a gente pretende dar Vai chegar a 130% Precisando botar 30% De outras fontes financeiras Para poder pagar A folha de pagamento Da educação É importante salientar também Que ela elogiou A administração passada Mas que foi um problema Que foi estourar justamente As suas mãos E eu quero dizer Que a administração passada Era minha adversária Eu ganhei a eleição Do prefeito anterior Então Mas eu não tenho Por justiça Eu não tenho condição De dizer algo diferente Porque a minha A minha conduta Não é outra Tem sido Tem sido sempre essa Reconhecer quem tem feito O barreiro E eu acho Que esse caminho A gente vai trilhar E com certeza Alcançar os objetivos Que nós se propomos Em campanha Fica à vontade Quando quiser A presença da TV Guarani Estaremos sempre à disposição Mesmo porque Problemas como esse É bom em essa luta Até mesmo para o desenvolvimento Para o desenvolvimento da barreira Bom Exatamente Eu quero inclusive Parabenizar os vereadores Que tem se preocupado A defender a comunidade E a comunidade que se organiza É muito bom ver a comunidade Se organizar É o meu principal objetivo Fazer uma gestão Com participação popular Se eu terminar o nosso mandato Com a participação popular Na gestão Isso vai ser muito gratificante E aos vereadores Que estão se motivando A mobilizar a comunidade Parabéns a todos eles Mas o debate Nós vamos enfrentar Com a qualidade E com a decência Que um prefeito Que se propõe A fazer uma gestão eficiente Tem que implantar Obrigado Muito obrigado E estamos sempre à disposição Prefeito Alaílson Saldânia Falando com os amigos Da TV Guarani Conversar com algumas mães Alguns representantes Daqui a pouco também Iremos conversar com o vereador Conversar Ouvir alguma mãe Que queira conversar com a gente Eu acho que O intuito maior A presença de vocês Aqui na Câmara de Vereadores É justamente Tentar que a escolha A escola Ou melhor Olho d'água Não saia de lá E consequentemente Venha prejudicar os alunos É realmente A gente veio aqui Está com duas vezes Que a gente veio E hoje a terceira vez É Pedir uma solução O prefeito Alaílson Para que ele deixe A nossa escola Funcionando os dois horários Certo? Porque assim No caso Se ele fechar um horário Vai prejudicar ainda Alunos Então nós Nós como os mães Estamos aqui Nós não queremos isso Então nós viemos hoje Buscar uma solução Que ele nos prometesse Ele como gestor Maior do município E junto com a bancada Dos vereadores Que estão do nosso lado Até um baixo assinado Foi assinado por eles Dizendo E tem vídeos gravados Que eles estão do nosso lado Então nós Como os mães Estamos lutando Para o não fechamento Da escola Não é para fechar Nenhum horário Para continuar Funcionando os dois Enquanto nós pudermos A gente vai lutar Com isso Porque a lei Do Estatuto Da Criança e do Adolescente Ela garante O acesso A escola pública E gratuita Com a Perto da sua residência E até diz Que a ida e vinda Cansa as crianças Qual aprendizado Uma criança Vai ter? Nenhum Né? Porque eu também Como professora Eu sei As condições Né? Que um professor Ele tem que ter Tem que ter Formações E o prefeito Ele tem que dar O aval dele Para a gente Continuar É acreditando Né? No novo jeito De fazer Se é um novo jeito De fazer Vamos fazer Para melhoria Até eu comentei Que se ele Realmente Nos dá essa solução Que vai continuar Os dois horários Ele está Ganhando Com a população Jamais Ele vai perder Então ele vai ter O nosso apoio Se ele realmente Nos dá uma solução De continuar Funcionando Os dois horários Se não Os cartazes Já estão dizendo tudo Né? Fechar a escola rural É crime É abrir Prisões Né? Então a gente está lutando Para que esses dois horários Continuem sendo abertos A gente jamais vai Querer que os dois Que um horário feche Não A gente vai continuar Querendo que os dois horários Continuem sendo abertos O meu nome é? Sou Josiane Souza Sanz Mãe de dois alunos Da escola Domingos Rodrigues Pereira Josiane Eu acho que é importante Também esse primeiro Contato com o prefeito Porque é um ponto de partida Para se achar uma solução Isso Nós viemos buscar aqui Né? Alguma conversa Um diálogo com ele Para que eles pudessem Nos esclarecer Qual solução Ele estaria levando Para o olho d'água Né? Então nós estamos lutando Para o não fechamento Da escola Do olho d'água Para isso A gente tem que ouvir Mais vezes Ele falou que vai ter Uma reunião E vai dialogar Com a comunidade A comunidade Em peso Está Né? Defendendo O não fechamento Pelos dois horários Não pode fechar Jamais os dois horários Tem que continuar Do jeito que está Os alunos lá Eles estão Aprendendo muito mais Do que se vier Para uma escola Aqui Da cidade Obrigado pelas informações Conversar com mais gente Aqui Mais uma mãe Também? Sou mãe Também Eu quero que continue Aberto Acho que é assim É uma maneira Até assim De se reivindicar Assim, né? É Eu tenho Luzinete do Santo Silva É, a dona Luzinete Que também é Da escola Lá com o d'água Também Tem vários cartazes aqui Conversar com o vereador Bezanildo Ele também Que está aí Juntamente com outros Vereadores Engajados nessa luta Nessa campanha De não Se retirar um turno Dessa escola Lá da comunidade De Olho d'água Acho que é uma luta Mas que Tem que se buscar O entendimento Com diálogo Mais profundo Bezanildo Com certeza O processo de educação Do município de Barreira Desde Do fundo de valorização Do magistério Quando ele foi criado Ele já foi criado Sabendo-se Que a cada ano Tem uma redução Do número de alunos E que infelizmente Os gestores anteriores Eles não se preocuparam Em criar um plano de ação Que adequasse a essa realidade Hoje nós enfrentamos Uma realidade difícil Com relação Ao número de professores Ao número de escola E efetivamente Ao número de alunos Mas eu quero lhe dizer O seguinte Existem caminhos Se realmente Se o gestor público Ele tem a intenção Realmente De ajustar as coisas Eu acho que O último ponto Que ele deve atingir É saúde e educação Eu acho que ele tem Que começar a arrumar a casa E arrumando dentro de casa Ele partir A base de tudo A base de tudo Quando eu arrumo a minha casa Com certeza Eu organizo as coisas Eu vou poder chegar lá No final Do restante Saúde e educação Fazendo uma mudança Menos sensitiva Porque a educação É uma prioridade Nós vivemos num país Certo que os valores São distorcidos Nós temos hoje Um município de Barreira Um município Altamente violento E você dificultar O processo de aprendizagem Dificultar o acesso Das crianças à escola Você está investindo no crime Você está investindo Na violência Educar é a saída Para todos os problemas Da sociedade Então todo gestor Ele tem que fazer o esforço Ele tem que buscar Uma forma De levar a educação Até as crianças E não dificultar Esse processo Eu espero Tenho certeza Conheço a Laís Ele vai encontrar Um denominador comum Ele vai conseguir Conciliar as coisas Vamos criar uma saída Razoável Para o poder público Mas que respeite As crianças Que respeite os pais Que respeite a comunidade Que eu acho Que é a única maneira Que a gente tem De educar nossos filhos Isso é um direito De cada criança Ter educação pública E com acessibilidade Próximo a sua casa O que poderia ser feito Uma vez que O próprio governo federal Não está Digamos Está recortando Alguns custos Seja para a educação Seja para a infraestrutura Seja para tudo É uma crise eminente Que assola o nosso país O que fazer Na hora dessa Como reduzir os custos De que maneira Sair dessa situação Pronto Hoje nós temos Uma realidade Só para você entender Nós temos 152 Desvios de funções Pessoas que deveriam Estar em um determinado Serviço Estão em outro Completamente diferente Então se tem a intenção De reajustar De adequar É necessário Aí como eu disse antes Temos que fazer isso em casa Fazer as readaptações Que tem que ser feita Certo Cortar aquilo Uma data popular Que se diz Cortar na carne Tem que ser feito Ou o poder público Ou o gestor municipal Faz isso Ou então ele não vai conseguir O objetivo dele Quer fazer a máquina Funcionar Funcionar bem Para o município E para a sociedade As adequações Devem ser feitas Os cortes Devem ser feitos Mas existem muitos setores Dentro da prefeitura Existe desorganização No número de funcionários Da educação Que pode ser revisto Superlotação? Superlotação Encontrei escolas Que tinham 4 funcionários Sobrando Atrapalhando um O serviço dos outros Encontrei diversas escolas Que tem um número De funcionários Inadequado Indevido Que pode ser reajustado Eu acho que Os acordos políticos Certo? A valorização Dos cabos eleitorais Do prefeito Podem acontecer Mas eu acho Que prioridade É o povo E não os cabos eleitorais As pessoas que deram voto Eu acho que Isso é um segundo plano Primeiro se respeita O povo Faz os serviços básicos Saúde, educação Eles tem que acontecer E acontecer bem Então existem Diversos outros caminhos Que podem ser trilhados Para a gente fazer Esse reajuste Sem machucar o povo Sem prejudicar As nossas crianças